O cumprimento de mandado de prisão realizado nesta quinta-feira em Pato Branco é resultado de uma força-tarefa promovido pela Polícia Civil na comarca de Clevelândia em parceria com outras delegacias do Estado do Paraná e também de Santa Catarina. As pessoas detidas, entre elas um ex-policial militar, são investigadas por crimes de organização criminosa, roubos e homicídio contra um também ex-policial morto com pelo menos 20 golpes de faca na comunidade de Fazendinha, área rural do município de Mariópolis. Trata-se de uma operação coordenada pela força-tarefa de Clevelândia, tendo-se em vista que na cidade de Clevelândia começou a surgir um número muito grande de homicídios. E assim que nós fomos designados para essa força-tarefa, nossa equipe, iniciamos a investigação em conjunto com os delegados policiais de Clevelândia. A motivação do crime teria sido uma desavença na compra de terras. Disso iniciamos as investigações, onde resultado de colheita de diversas provas, elementos e indícios, chegou-se a provável mandante do crime, bem como do provável autor desse bárbaro crime que vitimou o ex-policial militar. E também, no decorrer da análise de um dos telefones, se chegou à conclusão de que havia ali uma organização criminosa. O foco da organização criminosa era o roubo de cargas ilícitas. Eles eram especialistas em roubo de cargas ilícitas, tipo cigarro, drogas, equipamentos eletrônicos contrabandeados, e depois revendiam esses equipamentos. Se utilizavam, inclusive, de veículos com placas da Polícia Federal, clonavam essas placas e plotavam nos veículos para realizar abordagens nas rodovias e subtraírem os objetos ilícitos. raramente as vítimas registravam ocorrência, tendo-se em vista que se tratava também de objetos de crime. As pessoas presas na área central de Pato Branco, nesta quinta-feira, fazem parte do mesmo núcleo familiar. Os três integram o mesmo núcleo familiar, né? E essa organização criminosa, que está ainda sendo investigada pela Polícia Civil, ele já tem prisão preventiva pelo crime de homicídio, com o mandante desse crime de homicídio, juntamente com o provável autor desse crime, né? E os outros dois é uma prisão temporária. Ainda estamos coletando mais elementos aí para provar aí a autoria, a materialidade desses crimes de organização criminosa. Então, vamos lá.